Olá! Seja muito bem-vindo ao canal We Hike USA, um canal voltado para trilhas de aventuras aqui nos Estados Unidos. Meu nome é Mario Henrique de Sá, moro em Los Angeles, Califórnia, e gostaria de compartilhar com vocês os belos lugares que eu tenho conhecido aqui, caminhando pelas trilhas aqui nos Estados Unidos, como a de hoje, onde nós iremos, Cuyamaca Peak. Vamos conhecer os lugares mais bonitos aqui da região de San Diego. Está preparado para subir o Monte Cuyamaca? Então, let's go hiking! Cuyamaca Peak é o segundo pico mais alto aqui da região de San Diego. E o pico mais alto aqui da região é a Hot Springs Mountain, e nós já caminhamos até lá. Episódio número 15. Se você ainda não viu, após assistir esse vídeo, corre lá e assista a caminhada que fizemos até a Hot Springs Mountain. Está imperdível! Cuyamaca Peak será o nosso último desafio aqui de San Diego. É o sexto pico do desafio Six Pack of Peaks, aqui de San Diego County. E a trilha que leva até Cuyamaca Peak, começa numa área de camping, chamada Passo Picacho, localizada a cerca de 1 hora e 30 minutos de distância de San Diego. Faremos a nossa caminhada até o pico Cuyamaca pela trilha Azaleia, que é uma trilha que tem um total de percurso de 12,5 km. E a trilha começa em uma mata fechada. É a parte mais bonita da trilha. É uma caminhada espetacular que você vai conferir comigo. E aí E aí E aí E aí E caminhando pela trilha Azaleia Klein, é possível ver algumas marcas das guerras que ocorreram aqui na região, como a Guerra Civil Americana e a guerra entre México e Estados Unidos. Aqui, na pedra, você pode ver algumas marcas de morteiros na época da guerra. E se você quiser saber como ocorreu a guerra entre México e Estados Unidos e como a Califórnia se tornou um estado americano, assista ao nosso último vídeo, episódio 16. A CIDADE NO BRASIL E depois de quase uma hora de caminhada, chegamos na trilha Conejos. Já estamos quase na metade do Pico Cuyamaca. Mas agora devemos tomar cuidado, porque a trilha Conejos tem muitas pedras soltas. Mas é só olhar por onde anda que tudo dará certo. A CIDADE NO BRASIL Infelizmente, em 2003, houve um dos maiores incêndios aqui na história da região. 90% do Parque Cuyamaca incendiou. E o motivo desse incêndio foi em razão de um caçador que estava perdido e fez o sinal de fogo para ser localizado. Nome, Sérgio Martínez. Resultado, 2.200 casas destruídas, 400 milhões em prejuízo e 14 mortes. Um verdadeiro desastre ambiental com várias vítimas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E depois de quase duas horas de caminhada, chegamos na Fire Road, que foi recentemente asfaltada. Já estamos bem perto do Pico Cuyamaca. E do alto do Pico Cuyamaca, teremos uma das vistas mais incríveis do sul da Califórnia, podendo avistar a costa e o norte do México. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Foi demais subir até o pico Cuyamaca. Aliás, Cuyamaca é uma palavra indígena que significa o lugar onde ocorre chuva. Aqui em Cuyamaca chove três vezes mais do que em outras regiões de San Diego. Muito obrigado por ter caminhado comigo até o Cuyamaca Peak. Foi demais caminhar pelas Aléa Trail e subir o Monte Cuyamaca. E semana que vem iremos caminhar nos lugares mais incríveis da Califórnia, o Parque Nacional Shosha Tree. Estarei esperando. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho